O que é a contagem de algarismos? Nós vamos escrever alguns números de um algarismo, de dois algarismos e números de três algarismos. Quantos números de um algarismo vamos escrever? De um a nove. São nove algarismos ao todo. Números de dois algarismos. O primeiro número de dois algarismos é dez. O último é noventa e nove. Então, para escrever de dez até noventa e nove, quantos números são ao todo? Como é que a gente vai para calcular isso? Normalmente a gente calcula isso menos isso. Se a gente calcular isso menos isso, vai dar oitenta e nove. Só que tem um detalhe. O dez conta. Se a gente só calcular isso menos isso, a gente vai estar deixando o dez de fora dessa contagem. Então, na verdade, é isso menos isso mais um. Então, de dez até noventa e nove, nós vamos ter noventa números. Cada número desse tem dois algarismos. Noventa vezes dois, vamos gastar, então, ao todo cento e oitenta algarismos para escrever os números de dez até noventa e nove. E os números de três algarismos? Vamos escrever até duzentos. Então, o primeiro número de três algarismos é cem. E a gente vai chegar até o duzentos. De cem até duzentos são cem números? Não. São cento e um números. Porque é isto menos isto mais um. Então, nós vamos gastar aqui cento e um números vezes três, que cada um gasta três algarismos. Isto aqui vai dar trezentos e três. Então, agora é só somar nove com cento e oitenta com trezentos e três. Isto aqui vai dar doze vai um, nove vai... Aqui não tem vai um, então vai dar quatro. Então, são ao todo quatrocentos e noventa e dois algarismos que nós precisamos para escrever os numerais de um até duzentos. Vamos ver aqui mais um probleminha de contagem de algarismos. Agora, o problema é inverso. Eu tenho quatrocentos e trinta e dois algarismos à minha escolha. Ou seja, posso usar qualquer algarismo, desde que seja no máximo quatrocentos e trinta e dois algarismos à minha escolha. Até que número podemos contar começando de um? Então, vamos ao problema. Eu posso gastar ao todo quatrocentos e trinta e dois algarismos. Vamos ver até quanto a gente pode escrever usando esses algarismos. Eu posso escrever de um até nove. Eu vou gastar um total de nove números. Cada número tem um algarismo. Então, estou gastando até agora nove algarismos. Eu continuo escrevendo os números. Dez, onze, doze, treze. Eu posso escrever agora de dez até noventa e nove. Eu vou, então, escrever noventa números. Noventa e nove menos dez dá oitenta e nove. Mais um são noventa. Eu vou escrever noventa números. Cada número desse tem dois algarismos. Então, eu vou gastar aqui cento e oitenta e oitenta algarismos para escrever esses números. Eu não vou poder escrever agora de cem até novecentos e noventa e nove, porque eu vou gastar mais do que isso de algarismo que eu tenho disponível. Então, eu posso escrever quatrocentos e trinta e dois. Eu já gastei aqui cento e oitenta e nove algarismos. Quantos algarismos eu ainda posso usar? Vamos fazer a continha. Quatrocentos e trinta e dois menos cento e oitenta e nove, que eu já gastei até agora. Então, isso aqui vai dar doze menos nove. São três. Aqui eu vou ter dois, doze, quatro. Duzentos e quarenta e três. Eu ainda posso escrever mais duzentos e quarenta e três algarismos. Se cada número que eu vou escrever agora tem três algarismos, quantos números eu vou poder escrever? É só dividir por três. Então, se os números são de três algarismos, é só fazer essa continha. Isso aqui vai dar oitenta e um. Então, resto zero. Eu posso escrever mais oitenta e um números, começando com cem. Eu vou escrever de cem até onde? De cem até cento e oitenta e... De cem até cento e oitenta e um. Por quê? Cento e oitenta menos cem, mais um, vai dar oitenta e um. Se você escrevesse até cento e oitenta e um, você escreveu oitenta e dois números e não oitenta e um. Então, eu vou estar escrevendo aqui oitenta e um números. Cada número tem três algarismos. Isso vai dar duzentos e quarenta e três. Realmente, eu escrevi, então, ao todo o número de algarismos que eu usei foram quatrocentos e trinta e dois algarismos. Então, eu pude escrever desde um até onde? Até cento e oitenta. Isso, então, foi o que eu escrevi. Então, esse problema de contagem de algarismos, ele pode aparecer de duas formas. Quantos algarismos eu preciso para escrever de um até tanto? Ou então, pode aparecer o contrário. Eu tenho tantos algarismos à minha disposição. Até onde que eu posso escrever? Então, a solução é muito parecida, né? Você vai vendo quanto você gasta, até onde você tem, divide e você descobre até onde você pode ir. E é bom até você testar o resultado. Ou seja, acabou de resolver o problema, resolve ele agora da forma inversa. Por exemplo, eu cheguei à conclusão que eu posso escrever de um até cento e oitenta. Então, para testar se eu realmente fiz certo, se sobrar tempo no final da prova, eu posso fazer isso. Para escrever de um até cento e oitenta, quantos algarismos eu gasto? Tem que dar isso aqui, o que você calculou no início. Se não deram, é que você fez o problema de forma errada. Aí você aproveita o tempo para corrigir.